Um quadro que vocês adoram e eu também. Estamos falando de beleza das celebridades. Vai entrar a vinhetinha, Má? Que eu tô louca pra chamar ela. Vão tirar a vinheta hoje, então. Hoje, quem tá aqui com a gente? Ela, que é top model, já desfilou nas melhores marcas do mundo. Daqui a pouquinho a gente vai contar todas essas marcas. Gente, ela é Victoria's Secret. Pronto, falei. E ela vai entrar desfilando. A gente tá falando de Flavia Lutini. Bem-vinda, não vai ser bonita? Olha isso, olha isso. Obrigada. Vocês acham que é pouca beleza? Bem-vinda. Tudo bem? Prazer. Muito obrigada. Fique à vontade. A gente vai bater muito papo. Menina, é tão legal conhecer esse universo de vocês. De top model, de desfile. Aparentemente, né? Quando a gente olha uma mulher muito bonita. A gente fala, poxa, ela tem um cuidado com a beleza. Ela precisa se dedicar todos os dias e tal. E eu acho que vocês vão além no sentido de profissionalismo. Então, eu queria abrir nossa conversa te perguntando. Como é que é pra você esse cuidado com a sua beleza, respeitando a sua profissão, mas respeitando uma mulher? Ser humano, como todas as outras, que também aí pode ter uma recaída. Pode ter, de repente, um dia uma vontade de comer um docinho. Como é que é isso pra você? Tem, tem sempre o dia do doce, tem sempre o dia da porcaria. Tem, você faz isso? Tem, eu acho que tudo balanceado pode. Tá. O que não pode é você passar fome, você não se nutrir da maneira certa, não comer frutas, vegetais. Eu sou de uma cidade muito pequena, sou de uma vida de três anos habitante. É no Paraná, né? No Paraná. Então, eu cresci com legumes orgânicos da horta, com leitinho da vaca da minha avó, com queijinho. Então, eu sempre fui de me alimentar muito bem, isso eu aprendi em casa. Tá, desde pequenininha. É. Mas assim, ser magra e tal, é genética também? Ou se você der uma bobeada, você pode engordar um pouquinho? Não, eu sou do tipo de modelo que se eu sair da linha, eu engordo. Olha que interessante ouvir modelo dizer isso, né? Porque normalmente a gente acha que, não, gente, elas são assim porque elas nasceram assim e não, tem uma parte de disciplina muito grande nisso, né? Tem, tem. Você malha? Malho, malho. Eu faço um pouco de tudo, assim, eu aproveito a cidade onde eu tô pra fazer aquilo que tá disponível mais fácil pra mim. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu vou na academia, eu adoro ir na Le Sangue. Tá. É uma academia maravilhosa. Que legal, que legal. É, ou se não, eu faço personal com o Marcinho, ou eu faço aula de pilates. Semana passada eu fiz uma aula de circo que eu amei. Você nunca tinha feito? Não, nunca tinha feito. Que legal. Então eu gosto muito de experimentar coisas novas. Não tem nada que você fale assim, ah, isso aqui eu nunca vou fazer, vou tentar. Não, acho que não tem nada que eu nunca vou fazer. Pelo contrário. E o que você mais gosta? Eu gosto muito de meditação, eu gosto muito de pilates, eu gosto de exercícios também na natureza. Essa semana, a semana agora que passou, cheguei ontem de Alto Paraíso. Então meus exercícios dessa semana foi trilha. Trilha, você faz na boa. Agora, você mora em Nova Iorque atualmente ou não? Sim. Aí gente, ruim, né? Ai, que delícia. Lá, você tem essa possibilidade também de, de repente, ah, vamos para o Central Park, vamos andar de bicicleta, vamos correr, você faz muita coisa de bicicleta. Muita coisa para fazer, bicicleta em Nova Iorque, assim, se, você pode alugar hoje, você tira o dia, então é muito fácil você se exercitar na cidade. Ou você vai dar uma corridinha na ponte do Brookings. Então, com aquela vista linda. Mas assim, numa rotina de modelo, isso é uma curiosidade que eu tenho. É complicado montar, né? Ai, amanhã eu vou treinar tanto, tal dia, não sei o que lá, eu vou comer. Como é que você adequa isso? Você mora sozinha atualmente? Eu moro com o meu namorado e com uma artista plástica em Nova Iorque. Olha só, preto das trilhas. Das trilhas, é você então? Tudo machucado. Ó, tá vendo, gente? Modelo também, às vezes, cai, tem roxinho na perna, isso acontece com todo mundo. E aí, assim, você cozinha? Você vai para a cozinha e prepara? Eu amo cozinhar. Eu gosto de cozinhar, porque eu aprendi desde criança. E também porque aí eu realmente sei o que eu estou ingerindo. Então, acho que cozinhar, comer em casa, é qualidade de vida, sim. Eu concordo com você. E muitas vezes vocês têm uma vida corrida, que vocês vão ter um evento e só tem aquilo para comer, né? Você leva a sua comida? Não, eu não levo a minha comida. Eu tento sempre... Ou antes de buscar o trabalho, as pessoas perguntam, o que você come? Eu sempre opto por uma salada bem reforçada, com grande bico, com chia, com, sabe, com algumas sementes e vegetais e uma proteína. Tá. Não necessariamente a carne vermelha. Tá. Porque eu estou tentando não consumir tanta carne. Você comia muita carne? Eu comia muita carne. Quando eu saí de casa, eu comia carne todos os dias. É. E você saiu também novinha, né? Para... Eu saí de casa com 13 anos, né? Olha isso. 13 anos para começar. Que legal. E assim, a gente sabe que vocês enfrentam aí uma série de testes, de um monte de coisa. É um universo realmente novo. Então, agora, vamos contar, né, todas as marcas que você já fez. Porque você, tipo, fala que você venceu. Você venceu e muito. Tem aí os desfiles, Mar? Vou pedir para ela começar a contar, então. Olha lá. Chanel, Mil Mil, Armani, um monte de marca de biquíni. Conta tudo. Conta tudo. Ai, aqui no Brasil, todas as marcas de biquíni. Você foi recorde de desfile, né? Aqui no Brasil, sim. Quando eu comecei meu primeiro Fashion Week, eu fiz todos. Todos? Na verdade, meu primeiro desfile internacional. Foi o Gil Sander exclusivo. Tá, que legal. Então, eu saí, assim, do high fashion e depois de 10 anos, Victoria's Secret. Então, eu fiz, assim, do high fashion, tudo. Tudo. Chanel, Christian Lacroix, Bárbara Bouie, George Armani, trabalhando tempo, Ralph Lauren. Que legal. Calvin Klein. Que legal. E quando vocês estão, assim, com essas grandes marcas, isso também eu acho que eu nunca soube. Vocês podem ter contrato com outras ou exclusividade do período, da coleção? É, a minha primeira viagem pra Itália foi pra fazer o Gil Sander. Então, eu fui pra lá, pro Fashion Week, só pra fazer esse desfile. Entendi. Aí é exclusivo. Aí é exclusivo. Mas, de repente, um ou outro. Mas, logo depois, eu fui pra Paris e aí eu fui lá e eu fiz todos. Então, eu tinha uma exclusividade. Entendi. Que foi onde eu fiz todos mesmo. O Chanel, todos. Na mesma semana e, às vezes, muitos no mesmo dia. Sim. Que legal. Gente, e olha só. O que aconteceu? Outro detalhe. Você citou aí agora a Victoria's Secret. É uma novidade, então, porque são meninas lindas, são modelos maravilhosos. Aí a gente vê sempre os desfiles, né? Da Victoria's Secret. E eu tenho também essa curiosidade. Acho que as meninas também têm. Vocês fazem testes pra virarem Angel, pra virarem Victoria's Secret? Sim. Porque daí você segue com aquela marca. É. Assim, tem as meninas que são contratadas anualmente. Tá. E tem as meninas que são contratadas pro desfile. Ah, é diferente. É. E tem as meninas que, além disso, elas fazem os catálogos. Entendeu? Que legal. E hoje... Ou tem meninas que não fazem catálogos, não fazem desfile. Você é mais o quê? Assim, catálogo ou mais desfile? Eu tô fazendo de tudo. Eu acho que sou um modelo bem versátil, graças a Deus. Eu posso fazer o desfile, posso fazer os catálogos. Tá rolando muita coisa pra mim. Que legal. E o Victoria's Secret realmente abriu muitas portas. Aham. Muitas portas. Foi bem legal. E assim, foi uma realização de um sonho, porque são só cento e poucas meninas que fizeram no mundo todo. Então, assim, são realmente poucas. Então, assim, você pode dizer e destacar que pra uma top model, ser Victoria's Secret é algo que almejam, assim. Com certeza. E aí, os desfiles são todos muito lindos, com lingerie, com aqueles... Com as roupas, com as roupas. Toda a minha roupa era toda de cristal, bordada à mão. Só o corcelê parece que demorou mais de um mês pra fazer. Uau. Então, assim, é um trabalho gigante por trás. E sem contar que o show, o dia que eu cheguei lá, o espaço era tão grande que eu fiquei assim... O que é isso? Nunca desfilei pra um lugar com tanta gente. E tudo muito lindo. É muita produção, né? A produção é assim, impecável. E como é que você se prepara pra um desfile desse? Menina, eu tive 20 dias pra me preparar porque eu machuquei o pé. Ai, não acredito. Foi. Aí você torceu. Eu achei que eu nem ia dar, torci o pé em agosto em casa, então eu fiquei mais de 40 dias usando a botinha. Eu não consegui fazer nada, tava de molho. Tá. E... Aí eu viajei com meus avós pra Itália, eu comecei a correr, dar uma corridinha de leve com o meu avô, que é super esportista. Que legal! Olha, bacana essa medida. E depois disso eu voltei pra Nova Iorque, então eu tive 20 dias. Tá. Foi aí que eu resolvi fazer minha dieta, eu mesmo preparava, fazia aquela salada até com manga, com um pouco de fruta, rúcula, não usava nada enlatado, mas assim, grão de bico, chia, linhaça, tudo. E lá com o Holy Foods é maravilhoso, né, essa possibilidade. E eu moro na frente, eu tenho essa sorte também, né? Ai, que delícia! É muito fácil. Aí você é assim, você tinha que preparar também o corpo, pele, tudo pro desfile, né? Tudo. Minha pele sempre foi boa, eu nunca tive tanto problema de pele. Você tá sem maquiagem? Tá, não tá? Tô quase sem maquiagem. Gente, por favor, um close no Rosela. Eu nunca vi alguém entrar aqui no ar quase sem maquiagem. Não tem nada, eu tava olhando, eu tô o tempo todo olhando, olha isso. Ela não tem maquiagem. Tem maquiagem. Essa é sua pele. É. Menina, só de comer bem assim direitinho ou você faz um monte de coisa? Só de comer bem. Eu acho que assim, o seu corpo responde tudo que você ingere. E eu tô nesse processo agora, de conhecimento. Porque eu tô ingerindo, eu ingiro, eu programo minha alimentação. Ó, hoje eu vou comer essa salada com tais alimentos. Eu vejo o que eu sinto. Se eu tô disponível depois pra malhar, se eu fico bem, se eu me sinto, sabe? O meu corpo fala, o corpo fala. Legal isso. Então eu tô nesse processo. Mas eu nunca tive problema de pele, porque eu sempre comi muita fruta e muitos vegetais. Então assim, a minha refeição realmente é baseada em vegetais, salada e fruta. E não toma muito sol? Não, muito protetor solar. Água e protetor solar é a melhor dica de saúde e de beleza que eu posso te dar. Adorei isso, tá vendo? Não é tão difícil, não é tão difícil. Mas aí, voltando ao dia lá do desfile, você foi se programando e tal. E o pé, menina? Porque depois você conseguiu subir no sábio? Eu enfaixava o pé bem forte e ia pra esteira. Eu fiquei 20 dias correndo de 8 a 10 quilômetros por dia. Pra secar também? Pra secar. Isso é um pedido deles de marca? Tem que estar seca ou não? Você esqueceu, mas que você já é seca. É, não. Eu assim, eu nunca fui muito magra. Eu sempre tive uma estrutura. Tem de curvas? Sim, isso. Mas eu queria dar uma secadinha só pra chegar lá na hora. Porque como o teste é realmente uma sala branca, aquela luz branca, você não tem o que esconder. Aparece tudo? Tudo. E é lindo chegar lá com de repente o abdômen marcando? E você tem que chegar lá se sentindo poderosa, se sentindo bem consigo mesma, sabe? Então era isso que eu tava procurando. Que interessante. Eu tava muito insegura por não terminar durante 40 dias, né? 20 dias então pra dar aquela secada, você fez aquela dieta. Foi. E olha que mais interessante ainda, a gente acha muitas vezes que vocês não seguem aí uma rotina, vai, de dieta, assim, ou mesmo de malhação, por já serem magras, por estarem acostumadas com isso, por vestirem tudo que coloca fica lindo e tal. É, dessa vez foi um pouquinho diferente por causa da... Do pé. Do pé. Você não fica sem malhar um tempo, né? Não, não. Assim, no mínimo três vezes por semana. E você curte? Sim. Quando não malha, fica de mau humor. É porque você fica feliz depois. É verdade. Você dá aquela coisa, aquela onda de felicidade que é muito bom. Você, realmente, se você cuidar de você, o seu corpo é seu templo. Então se você cuidar dele, ele vai te responder. E aí tudo rola, né? Tudo acontece. Agora, você vai me contar uma coisinha que você trouxe aqui pra mim. Gente, eu não sei o que é isso. Ela trouxe o chocolatinha. Eu falei, mas você come chocolate? Come. É. O que é esse chocolate, essa balinha que você trouxe pra mim? Isso é a salvação. É a salvação. Eu adorei. Por quê? Não. Quando eu chego no Brasil, isso não tem disponível lá fora. Então quando eu chego no Brasil, eu corro pra doutora Cris Coelho. E ela é o que? É de sua dermato? Ela tem uma clínica, tem uma crise de massagem. Então ela dá aquele up no corpo que a gente realmente precisa. E além disso, ela faz essas formulazinhas. São naturais. Tá. Chocolate? É o cacau, sem açúcar, com algumas ervinhas, por exemplo, hibisco que te dá uma desinchada. Então é isso. E é super gostoso. E na hora da TPM, gente, é a melhor opção. É chocolate? Ainda ajuda você a perder peso. Então é manipulado. É manipulado. Adorei essa história de poder manipular chocolate. E a balinha também, aquelas balinhas de colágeno? É uma balinha de colágeno e essa é de chá vermelho. Nossa, que delícia. É chocolate mesmo. É chocolate mesmo. É uma delícia. Então quando você precisa, tá com vontade, você come esse. É. Você não deixa, assim, você deixa de fazer alguma coisa quando você tá ali num trabalho focada? Tipo, Victoria's Secret. Eu deixo de fazer alguma coisa. Por exemplo, vai ter um evento tal que ia ser super legal, uma festa, mas que aí você ia comer uma coisinha ou ia beber alguma coisinha, você deixa de ir? Claro. Eu acho que, assim, tudo depende, você consegue as coisas com foco e determinação. Então, assim, quando eu tô focada, eu sou 8 ou 80, menina. Ou eu foco e vou, ou eu... Eu também sou assim. E aí, às vezes, não dá resultado quando eu vou, né? Você tem que realmente... Então eu preciso realmente, quando eu tô focada, focada. Pra gente fechar, a gente viu um monte de fotos, uma mais linda que a outra. Dá uma olhada no cabelo dela. Você que se encamaleou, já teve um monte de cabelo e eu tô sabendo que num momento você cortou o cabelo, você tinha cabelão. Foi. E que rolou um sucessão, assim, com o seu cabelo curto. Foi bem legal. É legal, assim, eu adoro mudar. Eu acho que a mudança é importante na vida de uma modelo, porque eu acho que você muda a energia, muda a cara. As pessoas realmente acabam se interessando mais por você, porque você realmente... Tem que se inovar. É inovação. Então eu já cortei a franja, fiquei meio Brigitte Bardot. Tá lindo. Não, e esse... E você tem um rosto super fino. Tá lindo, tá? Né? Desenhando, assim, essa pegada. Isso é tão legal. E agora eu tô no processo de crescimento, meu cabelo. Tá crescendo, vamos esperar crescer. Gente, olha isso. E ela só faz assim, ó. Olha lá, olha isso, olha isso. Pele sem nada de maquiagem. O cabelo que ela só faz assim, ó. Tá aí. Top model internacional pra vocês. Hoje não vou ser bonita. Só posso agradecer. Obrigada. Vou falar direitinho o nome. É Flávia Lutini, que é italiano. Obrigada. Obrigada. Adorei te conhecer, viu? Você é linda. Deixa um beijinho também. Negócio é o seguinte, eu vou passar pra vocês o contato dela. Você vem pro Brasil, você desfila, você faz algumas coisas por aqui, depois você volta. Eu volto pra lá. Essa semana eu tô ficando aqui, próxima semana eu já viajo pra Alemanha, depois Milão, França e volta pra Nova York. Quem quiser seguir ela, vai lá. Arroba Flávia Lutini, que se escreve Lucini. L-U-C-I-N-I. Arroba Flávia Lutini. Tudo junto pra vocês acompanharem. Vamos fechar com a foto do noivo, né? Ele é conhecido. Vamos colocar a foto pra todo mundo contar. E aí, menina, você tá noiva. Noiva, menina. Não contei pra ninguém. Olha, eu contei agora. Ixi, não podia contar que ela era noiva? Me contaram, eu contei. Tá aí, ó. Olha, que bacana. E vocês estão juntos há um tempão, né? É, a gente se conheceu, né, em Milão, há oito anos atrás. Moramos junto como amigos, três anos. E estamos há quatro anos juntos. E eu tô torcendo, depois que o casar vem contar pra gente. Obrigada. Tá aí, obrigada, viu? Um beijo. Obrigada a você. Ótima estadia por aqui. E volte, eu vou ser bonita. Vou voltar. Vamos terminar. Não, desfilando, gente. Não posso perder. Fica você desse lado. Eu vou me esconder aqui, ó. Isso. Agora nós vamos... Desse lado? Isso. Pra eles olharem pra você, eu vou te imitar, tá bom? Tá. Pode desfilar. Tipo a Vitória Secret mesmo. É isso aí. Até segunda, gente. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?